Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vim contar histórias de Tchá, oitchá, quichá De tchagagadagat De pegação Ai que delícia de histórias que eu peguei Da internet De vivências, jornadas Enfim, Lumena sai desse corpo que não te pertence De vivências que eu peguei lá da internet E apenas uma história É minha E vocês vão ter que adivinhar qual delas é E antes de prosseguir com o vídeo, de reagir, contar as histórias aqui pra vocês, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se ainda não é inscrito. Se chegou aqui de paraquedas, tá chegando agora, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos, tem playlist, tem vídeo e tem tanta coisa nesse canal. Então pega meu conteúdo e compartilha com aquele amigo, enfim, compartilha com todo mundo que você acha que vai gostar, que vai curtir desse canal e chama mais gente pra cá, pra gente ir crescendo e aumentando essa rede de amizade cada vez mais. Então vem comigo pra mais um vídeo. E uma das histórias começa assim, estava num shopping com um amigo, quando avistamos um cara lindo, alto, do tipo que nem daria bola pra mim. Ai bicho, vamos botar essa autoestima lá em cima, né? Mas aí ele me olhou e na troca de olhares fez sinal pra que eu o seguisse. Hum, isso não vai dar boa coisa. Ele entrou no banheiro e eu e meu amigo entramos mais atrás. Percebi que ele havia entrado no reservado. Entrei indo do lado e pedi pro meu amigo ficar cuidando, né? Caso alguém aparecesse. Percebi que havia um pequeno buraco na parede que dava apenas pra passar algo do tipo o dedão do pé. Foi quando ele colocou o pinto por ali e aí eu comecei os trabalhos. Ah, devia de estar mole, né? Penso eu. Aí a coisa foi inchando de tal forma que trancou. Viu? Eu não falei que tava mole, a coisa inchou, trancou. Fiquei apavorado com o desespero do cara e eu tentando tirar o troço dali. Pedi pro meu amigo ajudar. Gente, que situação. Ele puxava de um lado e eu puxava do outro e nada adiantou. Para aí, como assim? Eu acho que um puxava o cara do lado e outro puxava o troço do outro. Empurrava, né? Até que a coisa foi amolecendo com aquele puxa daqui e puxa dali. E finalmente saiu feito uma rolha quando sai do vinho. Saímos cada um pro lado e nunca mais viu o boy. Gente, que situação. Não, imagina pro cara que ficou com o troço preso no buraco, né? Eu teria ficado apavorado, nem sei. Eu acho que ia amolecer na hora mesmo. Não ia nem demorar muito tempo. Se bem que o troço prende ali, né? Fica o sangue. Deve de custar mesmo de sair. Que situação, gente. Se liga nessa outra história aqui. Minha família fazia produtos coloniais pra vender. Meu vizinho de final de rua sempre me cuidou. Até mesmo estando com a mulher do lado. Então, né? Muitos fazem isso que a gente sabe bem. Certo dia, recebo um atos perguntando se ainda havia mel. Eu disse que sim. E a pessoa perguntou o valor. E disse que queria um pote. Olha, fazendo os negócios da família prosperar, né? Eu, então, me ofereci pra entregar. Mas o cara disse que buscaria. Pois sabia o endereço. Quando chego no portão para entregar, vejo que era o tal vizinho. Aquele que sempre ficava me cuidando. Então, ele pediu pra eu entrar no carro pra pegar o troco. Esse truque é velho, hein? Puxou vários trocados. E eu vi que ainda faltavam dois reais. Foi quando ele disse que estavam guardados num local que só eu poderia achar. Ai, não. O golpe tá aí, né? Cai, quem que é? Não deu outra. Enfiei a mão dentro da calça dele e tava lá. Gente, esse dinheiro devia tá, né? Com cheirinho muito do bom. Fiz barba, cabelo e bigode. E ele voltou outros dias pra buscar o mel. Uhum. Voltou pra buscar o mel, né? Tu deu o mel e ele te deu outras coisas, né, bicha? Ai, a senhora é muito da esperta, hein? Outra história aqui. Certa vez no banheirão, entrei com um cara na cabine. Quando estávamos lá no... Percebi que o guardinha do shopping entrou e começou a empurrar todas as portas. Haviam outras pessoas se pegando. Só se ouviu os gritos dele com quem tava lá. Estávamos na última cabine. Ficamos com medo. Fiquei tão assustado que eu bati com um cotovelo na cara do carinha que tava junto comigo. E fiz o óculos dele cair na privada. De repente, os gritos do segurança silenciaram. A gente deu mais um tempinho e acabamos saindo. Quando a gente sai, tá o segurança escorado na parede. Disse que tava só nos esperando. Nos chamou de tudo e nos deu aquele esbregue. Saímos com o rabinho entre as pernas. Também, né, gente? Não é um lugar, assim, muito apropriado, né? A gente já discutiu sobre isso aqui no canal. Inclusive, tem vídeo, hein? Depois de assistir esse aqui, vai lá e assiste. Eu vou deixar de sugestão no final. Quando eu trabalhava, passava por um parque todos os dias. Num dia, vejo um carinha bem gostoso. Ele retribuiu minha olhada. Parei e ele veio até a mim. Conversamos e ali decidimos ir para o motel. Ó, esses são sensatos. Conversaram ali, viram que ia rolar alguma coisa. E foram pro motel, né? Só que na hora do pega pra capar, a minha chuca venceu. Miga, sua louca. Tive que pedir pra recepção mandar outro lençol. Gente, que vergonha. Eu acho que eu deixaria do jeito que tava. Enrolava, assim, os panos, sabe? Me enrolando os panos. Deixava lá, tomava um banho e saía. Depois do ocorrido, não tinha mais clima. Pior que tive que pagar a conta. Ai, não, sério? Quando sair, já acerta essas coisinhas. Tipo, vamos dividir, quem vai pagar, quem não vai. Pra ficar a coisa certa, né? Se não, depois na hora, acaba tomando uma surpresa que nem esse amigo aqui. Ó, essa história aqui envolve filho do vizinho. Eu e o meu boy estávamos sozinhos na minha casa. Estávamos já animados na pegação. Sentados em uma poltrona do meu quarto. Tirei a cueca e fiquei ali, peladão. Em cima dele, num love bem sonoro e movimentado. Eita, nós. Até que ele me pega no colo e me levanta pra irmos pra cama. Olhamos pela janela e percebemos que o filho da vizinha estava no quintal, apenas contemplando a cena que rolava dentro do meu quarto. Nunca mais deixei aquela cortina aberta. Gente, será que o filho da vizinha não queria participar? Eu acho que ele queria, é por isso que ele estava olhando. Um dia foi pra casa do meu então namorado. Quer dizer que era namorado e já não é mais. Já é isso. E sem aguentar e esperar, começamos a pegação na cozinha mesmo. Quando eu já estava completamente sem roupa, ouvimos um barulho no portão, anunciando a desgraça. A mãe dele estava chegando em menos de 10 segundos e entraria na cozinha. Peguei minhas roupas do chão e saí correndo pra me trocar no banheiro. O que eu estava achando ótimo, o plano, até chegar a hora de vestir a cueca. Porque ela não estava lá. Tinha ficado jogada no chão da sala. Ué, mas não estava na cozinha? Tinha um pego na cozinha e aí, depois na sala? Tá meio confuso essa história aqui, gente. Porque eu acho que isso aqui é fanfic, hein? A mãe dele viu. E saí do banheiro e ainda tive que puxar um oi, tudo bem? Fui embora andando de calça, jeans e sem a cueca. Ah, eu acho que seria mais fácil ter pego a cueca, né? Tipo, ai, oi vizinha, me esqueci isso aqui. Me esqueci. Caiu assim de repente, não percebi. Um belo dia, foi almoçar na casa do meu ex e os sobrinhos dele estavam lá. Bom, se é ex, quer dizer que alguma coisa deu ruim. Junto com os meus ex-sogros. Depois do almoço, resolvemos deitar juntos no sofá. Nos cobrimos com uma manta e aí foi mão pra lá, mão pra cá, aquela coisa, né? Que a gente já sabe. Até a sobrinha dele surgiu do nada, perguntando o que a gente estava fazendo. Respondi a primeira coisa que me veio na cabeça. Disse que estávamos fazendo guerra de polegar. Polegar, onde estão? Aqui estão, eles se saudam. A guria pediu pra brincar também e resolveu sentar entre nós. Sendo que eu ainda estava com a mão grudada no pinto do menino. Gente! Dei graças a Deus quando a minha sogra, no caso eu e a sogra, né? Chamou a guria pra ir ajudá-la e estender a roupa. Nunca mais voltei naquela casa depois disso. Que situação! Pior que eu tenho uma professora, eu tinha, né? Quando eu era menor. Eu lembro que ela contava que eles estavam assistindo um filmezinho assim pra adulto, né? E teve uma cena mais caliente. E as crianças chegaram no quarto e viram aquela cena. E aí perguntaram pra minha professora, né? Perguntaram o que era aquilo que estava acontecendo. E a minha professora disse que era uma luta. E eles estavam lutando. Nessas horas não tem muito o que dizer, né, gente? Ai, gente! Que situação, né? É cada uma que esse povo se mete. Então, apenas uma dessas histórias é minha. E eu contei como se fosse outra pessoa. E eu acho que eu atuei direitinho. E acho que eu vou conseguir enganar vocês muito bem. E eu quero que vocês descubram e digam aqui nos comentários qual dessas histórias é minha. Eu espero que vocês tenham gostado, assistido esse vídeo até aqui. Eu sou o Marquetito. E já sabe que eu conto contigo. Eu sou o Marquetito.